Bom dia, turminha! Agora vamos fazer a correção de redação das páginas 112 a 117, onde a gente trabalha no conteúdo 3, que é o assunto de assustar, e tira e tirinha também, que faça para a gente algumas informações. Nesse texto aqui, nessa correção, nós vamos trabalhar tira ou tirinha? Qual o nome que vocês acharem melhor de falar? Ó, na página 3, da página 112, no caso, vocês vão responder a 113. Consulte a ponte da tira e a biografia da dor e responda. Xadu é o nome de quê? Lá que tirinha tem que ser que tá de luz em Xadu. É o nome de um grupo de artista do qual a autora fazia parte. Quem é a autora da tirinha? Lá que tirinha tem que ser a informação. A autora é Marta Oliveira. As tirinhas, na segunda questão, entregam palavras e imagens. Nelas, as legendas servem para identificar os personagens, a situação vivida por eles, o cenário, o marcar o tempo, etc. As legendas costumam vir em um box. Isto é, comentando assim ou abaixo do desenho. Tanto faz, né? A letra A. Quais são as legendas dessa tira? E qual a função dela? As legendas que tem uma matira, bicho papão, garoto assustado e pai acordado. Você vê que tá numa letra em destaque, numa letra de fogo pra chamar mais atenção. E qual a função das legendas? Elas auxiliam vocês a entender, a compreender a tira ou a tirinha. Na letra B. Se não houvesse legendas, seria possível interpretar a tirinha? Pra vocês, se não houvesse legendas, poderíamos interpretar a imagem que tava passando, a imagem de quê? De susto, de medo, né? Que vocês vêem na imagem lá. Mas vocês devem estar de acordo com o que vocês acham correto. A gentilidade vai interpretar a legenda que não ia ter. Mas é pra gente entender um pouquinho o que aquela imagem representa, a expressão que aquela imagem representa, né? Porque vocês lembram que a tira que falou que a tira que ela pode ser verbal ou pode ser não verbal, né? A tira que fala só é as imagens que vocês colocam. Na terceira questão, pelas imagens que você pode, você pode identificar os personagens. Na letra A. Quem são os personagens da tira já do bicho papão, do garoto, do pai do garoto? Como você for saber, né? Pelas legendas e pelas imagens, que é a forma da gente interpretar as tirinhas. Onde e quando se passam as cenas? As cenas, elas se passam no quarto do menino e à noite, né? E você, por que que você vê que é à noite? Porque o menino já tá de pijama, tá com o corpo de dormir. Então, são as características que mostram a gente que o ambiente ali era noturno, era à noite. Na quinta questão, além da agenda, o que ele mostra que o garoto tá de pijama, que é ruim? A expressão de medo dele, os olhos amedalados, os braços abertos, a boca aberta e os cabelos dele aliviados, né? O que passa é a expressão de medo. Qual seria o desfecho dessa história? O pai do garoto acordou e foi socorrer o menino, mas não encontrou nenhum bicho papão na cama. O menino pode ter a pena espunhado ou tive um pesadelo com essa situação de amor. Na outra parte, a gente vai desenfrentar esses quadrinhos. A primeira palavra, você vai descobrir o nome dos seres imaginários, aceita e organizando as letras, fechando os quadros. A primeira aqui, o nome é fantasma. Esse outro quadrinho, saci. No terceiro quadrinho, o nome é, do seu imaginário, fada. No quarto, lobisomem. É o seu imaginário do quarto quadrinho. No quinto, sereia. E no sexto, a bruxa. No sétimo quadrinho, vem dizendo bicho papão. O oitavo quadrinho é o gnomo, que lhe dá essas partes das histórias de beleza. No cantar de estoré, de tudo. O outro quadrinho é o lobro. E no último quadrinho, qual é o seu imaginário? Muda sem cabeça. Essa outra tirinha, da parte de 515, que vocês já viram interpretar, nós vamos responder aqui. Que personagens participam da história? Quem participa? Chiquinha, a menina de cabelos pretos e curtos e a mãe dela. Descreve o que os personagens estão fazendo. A mãe parece estar sentada e a menina Chiquinha, que está em seu colo, com a cabeça apoiada, carlosamente, no peito da mãe. Elas estão com reflexão. Vocês já viram, vocês vão interpretar assim também. Na terceira questão, vocês vão ler as falas da Chiquinha nos primeiros bagunços. Que sentimento acessual vai para ela? Porque ela está com medo. Na letra B, o que provoca esse sentimento? As notícias sobre violência vistas na TV e no jornal. Que atitude da mãe? E qual foi a atitude da mãe da menina? A calma a filha, que está conversada, que está calma a tempo. A quarta questão. Leia a pergunta. Feito com Chiquinha, né? E se apareceu no trabalho? Marca as alternativas que explicam o que provoca quando essa fala. Primeiro quadrinho. A mãe do Chiquinha diz que vai proteger da violência. Mas tem medo de barata? Sim, também. A mãe tem pensado que a filha tem medo de barata? Não. O quarto quadrinho. A mãe precisa dar ajuda com uma lei para proteger a filha da barata? Sim, já correto. E o último quadrinho. Chiquinha sabe que a mãe tem medo de barata e quer fazer um caso? Também. É o primeiro, o terceiro e o quarto quadrinho. O quarto quadrinho, meus amigos. Vamos para a quinta questão? Complete as casas com a palavra do quarto. A Chiquinha tem medo de um fato real. A violência, né? Olha isso quando eu vi. A mãe do Chiquinha tem medo de uma coisa real, que é a barata. O menino da Chiquinha, o Chiquinha tem medo de um ser imaginário. O bicho, o papão. Vocês viram, né? Acho que trabalhou antes do Chiquinha. O que é que é o mesmo? O que é o mesmo? O que é o mesmo? Nessa última Chiquinha aqui, que é a pessoa a pagar. Vocês vão fazer em casa, né? O que é muito bom que deve fazer aqui para vocês e vocês vão fazer. Vocês vão ler a Chiquinha do personagem do Bernadinho, Maurício de Sol. Vocês vão ler essa Chiquinha do enquiriu, né? Em uma folha no caderninho de vocês, vocês vão passar duas ou três cenas, vocês vão completar, né? Vão desenhar nos quatro, fazer os assuntos da cena, que eu vou contar a sequência, e o de seis da história. Então, vocês vão continuar a história, vocês vão fazer a história de vocês. Pessoal, ao desenhar, vocês vão ficar aqui com as expressões, os personagens, então, vão continuar com as mesmas expressões, as cores, as minhas, o tipo de movimento, vão desenhar também os vagos, nós vamos sempre falar deles, os personagens. Não se esqueçam de onomatopéia, os vagos, os ruídos, gritos, e genios, lembre-se, deixa, deve ser uma tirinha de ajustar, como a gente trabalhou, né? Os sons, a gente trabalhou muito uma vez anterior, mas vocês vão continuar, vão fazer a atividade de vocês. Já deu início aqui, vocês vão só completar, vão só encerrar. Ó, meus amigos, o nosso conteúdo do mês é esse, né? Os rumos de assustar, tirinhas e tirinhas, né? Vocês vão revisar o que a gente trabalhou com vocês, tá bem fácil o conteúdo. Espero que vocês tirem notas boas, e um beijão pra vocês, e tchau, tchau!